O que nós já sabemos sobre a Farofa da DK, hein? Que esse ano eu vou? Coisa boa, vou nada. Faltam 12 dias para a 6ª edição da Farofa da DK e neste ano o DK tem chamado o evento de A Farofa das Farofas. Pois é, isso porque pretende reunir o maior número de atrações e de convidados e também quer proporcionar festas com muitas horas de duração. Haja energia, né? O evento que surgiu em 2017 se tornou uma espécie de Rock in Rio dos Influenciadores e terá sua edição 2023 no Marina Park, em Fortaleza, entre os dias 4 a 6 de dezembro. Eu não entendi porque eu ainda não fui confidado, tô esperando o seu convite, viu? Eu também não. E ela paga tudo? Ela paga a passagem, a hospedagem? Tudo. Gente, por que a gente não vai? Eu queria ser convidado. Vamos fazer uma campanha. Sabe quem vai aqui de Splash? Com certeza vai. Lucas Pazinho. É. Porque o bruxão da fofoca tá em tudo quanto é festa. Lucas Pazinho. Bom, pelo menos conte pra gente, né, Lucas, tudo. Agora, você sabe que eu conheci a DK no camarim do Whindersson Nunes. E ela foi muito simpática. Ficou assim, aparentemente ficou minha amiguinha. Mas nunca lembrou de me convidar. Nós vamos resolver isso aí, Leão. Eu vou mandar um zap pra a DK. Mandar um zap pra a DK. Vamos ver se ela responde. Pra chamar a gente. Eu quero ir também. A farofa da DK surgiu com a proposta de ser uma festa de aniversário da influenciadora Jéssica Cayani. E por isso, até hoje, só tem a presença de convidados da aniversariante. O evento ganhou destaque nacional na mídia após se tornar o desejo de influenciadores de participarem do evento. E um local em que as subcelebridades como eu se sentem completamente à vontade pra aprontar e mostram tudo em suas redes sociais. Eu não entendi isso que a Ana escreveu. Como assim? Como eu? Você tá me chamando de subcelebridade, Ana? Como assim? Tô brincando. Sacanagem. Ela não escreveu nada disso, não. Fui eu que escrevi. Não, não, não. Ô, Ana, fui eu que escrevi. Pô, eu que botei a palavra aqui e joguei nas suas costas. Ana pedindo desculpa. Lucas Pazin reuniu tudo o que já sabemos sobre a farofa deste ano. Informações contadas por Dickay em suas redes sociais e também detalhes exclusivos. Tudo isso na coluna de Lucas Pazin. Agora sim, vamos aos destaques. Dickay quer reviver na edição 2023 a essência da farofa e também matar a saudade do início do evento, porque ele se distanciou muito da proposta inicial para a última do último ano, né, que virou um evento que foi transmitido pelo Multishow, aquela coisa toda. Por isso que ela tá chamando a farofa de Farofa Raiz. Abre aspas. Será baseada nas minhas primeiras festas, com elementos que só quem é raiz vai entender, disse ela numa conversa com o Pazin. O evento, que já teve transmissão ao vivo no Multishow, não será exibido em nenhum canal este ano, nem mesmo em lives do YouTube. Boa Dickay! Acerto! Porque quando você transmite, você inibe as pessoas a fazer uma série de coisas, né? Todo mundo se arruma mais, vai com mais roupas de marca para poder estar mais bonito na TV e eu acho um acerto. Vão ser 12 horas de festa. Há menos de duas semanas, da festa de quem ainda pretende divulgar três atrações. As confirmações serão feitas nas redes sociais dela e do evento. Os nomes já confirmados para subir no palco são Vintage Culture, não sei como fala o nome dessa banda, é isso mesmo? Léo Santana, Wesley Safadão, El Chan, Pedro Sampaio, Felipe Amorim, MC Rian, SP e MC Daniel, também com Xande Avião. Ó, MC Daniel vai estar lá em a lista, você vai poder ir. As convidadas... Com certeza a tela lá já saiu. As convidadas de quem deu um aviso. A primeira festa terá 12 horas de duração, começando às 6 da tarde e terminando às 6 da manhã do dia seguinte. Meu Deus, 12 horas de festa. Eu não aguento. Gente, eu já passei dessa idade. Eu já fiquei cansado de imaginar. Nossa, 12, eu não aguento nem 3. Nada de Dark Room. Um dos lugares mais clássicos da farofa, o Dark Room, um quarto em que celulares e luzes são proibidos. Como é que é, Léo? Ah, não vai ter Dark Room. Ah, que pena. Pena, não vai ter o Dark Room. É um dos lugares mais clássicos da farofa, tá? Lá não pode nem luz nem celular. Não vai acontecer nesse ano. Depois de muitos flagras dos famosos, o local está fora do mapa do evento. No entanto, o GK, sem entregar detalhes, contou que a farofa vai ganhar um novo espaço. Mas ela manterá a surpresa até a farofa começar. Não vai ter o Dark Room, mas vai ter o Dark Room. Basicamente isso que ela disse. Basicamente isso que ela disse. Só não vai ser chamado Dark Room, mas vai ter. Convidados. Os convites para a farofa estão sendo enviados por GK por um aplicativo de voz. O ingresso não é comercializado. Apenas convidados da influenciadora marcam presença. Além de celebridades, Carlinhos Maia foi o primeiro convidado. GK também abre espaço para fãs, realizando algumas promoções entre eles. Então vem aí, farofona da GK 2023. Eu e o Leão estamos de fora de GK, por favor. Mude esse patamar. Ainda que mal pergunte, Carlinhos Maia vai sozinho ou vai com o Lucas Guimarães? Ainda estão? Faz tempo que vamos falar no caso. Estão juntos. Estão juntos. Estão juntos. Estão juntos. Ainda está envolvido em polêmicas. Recentemente teve uma história de traição envolvendo o Carlinhos Maia, mas não é nova traição, não. É uma coisa antiga que desenterraram para falar do Carlinhos. Carlinhos Maia está tudo certo entre eles, tá? Pelo menos até onde eu vi, está tudo certo. Bom. E o Lucas Guimarães agora é do elenco do SBT, né? Do elenco do SBT. Ele vai fazer muito sucesso. Ele vai fazer muito sucesso lá. Eles são o que mais agradou. É, ele vai fazer muito sucesso lá Assim como a Virgínia também É Isso, e o Tirolipa Tirolipa então, meu Deus Vai passar o Fantástico Tirolipa então vai A Globo vai chorar muito É o que eu acho, muito bem Aliás, já deixou o like galera Deixa o like aí por gentileza, agora eu não sei